Recebeu um conteúdo sobre vacinas no WhatsApp e ficou cheio de dúvidas sobre a vacinação do seu bebê? Entrou no site do V12 e agora tem mais questionamentos do que respostas sobre como agem as vacinas? Vem com a gente que nós vamos falar dos principais mitos e verdades sobre a vacinação, pra você não ter mais dúvidas sobre isso. Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal do YouTube SESC em Minas. Eu sou Eduardo Carvalho, faço parte do time SESC e hoje eu vou falar sobre mitos e verdades da vacinação. Isso mesmo, hoje em dia existem muitas informações incorretas sobre vacinas e nós estamos aqui pra poder te ajudar a deixar você mais tranquilo no cuidado da saúde do seu bebê e da sua também. O canal do SESC em Minas é a sua fonte confiável de conteúdo sobre a vacinação infantil. Afinal, nós trabalhamos na saúde e no bem-estar da sociedade há mais de 70 anos, oferecendo os melhores serviços para toda a população de Minas Gerais. Com o surgimento da internet, surgiu também uma palavrinha que tem sido utilizada bastante, as famosas fake news. Esse termo nada mais é do que as informações incorretas sobre os diversos temas e o nosso foco hoje é falar sobre os 10 principais mitos e verdades sobre a vacinação. Vacinas estão relacionadas ao desenvolvimento de microcefalia? Mito! Esse mito ganhou maior força durante o surto de zika no Brasil em 2015, onde as notícias falsas começaram a associar a vacinação de gestantes como causa do distúrbio. Posteriormente, foi comprovado que a causa da microcefalia era devido à infecção causada pelo vírus zika. As vacinas podem causar reações como febre e inflamação local? Isso é uma verdade. Em geral, as vacinas causam reações na pele ou febre, e isso é totalmente normal. Essas reações indicam que o corpo está criando anticorpos que vão proteger as pessoas dos mais diversos tipos de vírus e bactérias. Inclusive, nós temos um conteúdo inteiro falando sobre reações das vacinas em bebês, viu? Confira clicando aqui no link aqui em cima. Vacinas causam autismo? Mito! Em geral, as pessoas fazem uma associação de que o timerosal, que é aquele composto orgânico que contém mercúrio e está presente nas vacinas, pode causar autismo, o que é totalmente falso. O timerosal é um componente que funciona como conservante nas vacinas multidoses. Ele é utilizado desde os 1930 e inclusive é recomendado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, com o objetivo de evitar a contaminação por fungos e outros micro-organismos. A quantidade utilizada é muito pequenininha e não afeta nem bebês e nem adultos. Quem é alérgico a ovo e não deve tomar a vacina? Verdade! Alguns indivíduos com formas graves de alergia a ovo não devem receber vacinas que possuem o ovo no seu processo de produção. Por isso é importante que você consulte o seu médico ou pediatra, afinal só ele vai orientar você sobre as contraindicações a essa vacinação. É melhor ser imunizado por meio da doença do que pelas vacinas? Mito! As vacinas estimulam o sistema imunológico para produzir uma resposta semelhante àquela que é produzida pela infecção natural, mas com a grande diferença. Elas não vão causar formas graves da doença que podem deixar sequelas, inclusive levar à morte. Pessoas vacinadas ajudam a proteger a população e as pessoas ao seu entorno? Verdade! A vacina não só garante a sua saúde e a do seu bebê, como a de todos nós. Afinal, a partir do momento em que a maioria das pessoas estão imunizadas, reduz-se a possibilidade de infecção de uma pequena parte da população que por algum motivo não pode ser vacinada. Então, ao vacinar o seu bebê, você não só ajuda a garantir a saúde dele, mas a de todos nós. Vacinas causam desmaio? Mito! Na verdade, quando adultos e crianças desmaiam durante a vacinação, é por causa do medo da dor, das agulhas, uma ansiedade que aparece, por fatores psicológicos, não por causa da vacina em si. Para isso, foram criadas diversas formas de reduzir o medo e a ansiedade durante a vacinação. Uma delas é a realidade virtual. Através de equipamentos que exibem desenhos ou jogos, você tira o foco da criança da dor e permite que ela fique muito mais tranquila e relaxada para poder ser vacinada. O calendário vacinal tem que ser respeitado? Verdade! O calendário é uma importante ferramenta para ajudar você a manter a sua vacinação e a da sua família em dia. Imprevistos acontecem, e mesmo que a vacinação do seu bebê esteja um pouco atrasada, não deixe de levá-lo para vacinar o quanto antes, hein? A vacina da gripe causa gripe? Mito! A vacina contém os vírus influentes inativados, o que significa que eles não podem se reproduzir dentro do seu organismo. Entretanto, como a gente falou antes, o que pode acontecer é uma resposta do seu sistema imunológico, que pode ser semelhante aos sintomas da gripe, só que é bem mais fraquinho e muito rápido, não durando mais do que 48 horas. Gente, lembrando, viu? É muito importante que a aplicação da vacina seja realizada antes da temporada de gripe, que ocorre durante todo o período do outono e do inverno. As vacinas, elas são seguras? Verdade! Sim, as vacinas, elas são seguras, e além de inúmeros protocolos rígidos de segurança, testes e controles, as vacinas precisam ser aprovadas por órgãos reguladores do governo, como o Ministério da Saúde, a Anvisa. Então, não deixe de vacinar você e toda a sua família, viu? E aí, gostou do conteúdo? Já deixou o seu like aqui embaixo? Ainda não? Curta agora, se inscreva no nosso canal para receber os melhores conteúdos sobre saúde e bem-estar, que vão ajudar você e a sua família a ter uma vida ainda mais saudável e tranquila. Um grande abraço e até a próxima!